Eu tenho uma torcida especial nesse jogo, nesse jogo em que o Dietz está com o Mengão recheado de desfalques. O resultado interessa ao Fluminense, a um rival direto. A minha torcida é que esse jogo termine sem o questionamento de que o Flamengo fez isso ou aquilo para prejudicar o Fluminense. Teremos uma possibilidade desse cenário na última rodada que o Caju já mencionou aqui no São Paulo e Botafogo. Eu gostaria que o campeonato terminasse sem esse debate, que ele não existisse em momento nenhum. Eu acho que essa discussão aí, essa possibilidade, ela é muito no terreno das hipóteses. Porque a permanência do Fluminense na Série A está muito direcionada para o que ele será capaz de fazer num jogo no Maracanã contra uma equipe que já está rebaixada. Então, o Fluminense vencendo o Cuiabá, eu acho que o Fluminense elimina muito... Matematicamente não, né? Matematicamente não, mas... Estão pensando em circunstâncias, porque se o Fluminense vencer o Cuiabá, ele chegar a 43 pontos. Criciúma e Bragantino nessa mesma rodada podem chegar a 41. Sim, mas o Bragantino enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa, né? E... O Atlético Paranaense querendo também garantir permanência na Série A. Sim, e o último jogo do Criciúma é fora de casa. E a última rodada é Bragantino e Criciúma. Bragantino e Criciúma. A última rodada. Sim. O Criciúma joga agora em casa contra o Flamengo, né? E na última rodada... Ele joga fora, ele joga em Bragança contra o Bragantino. Isso. Mas assim, o Fluminense só precisaria ser ultrapassado na pontuação por um desses times para cair. Sim, mas eu quero dizer para você assim, a permanência do Fluminense, na minha visão, ela está mais ligada à vitória sobre o Cuiabá do que propriamente o resultado do Criciúma. E assim, no cúmputo geral, um rebaixamento do Fluminense, se vier a acontecer, terá sido responsabilidade do Fluminense. Absolutamente. Nem do Flamengo, nem de mais ninguém. Claro. Mas eu gostaria de simplesmente não ver esse assunto aparecer. Não. Acho isso muito positivo para o campeonato. A sua vontade, Barreto, é que a pauta amanhã seja um jogo muito bem jogado, que se o Criciúma ganhar do Flamengo, ganhou na bola. É um jogo para o qual o Criciúma vai com a faca no dente, porque está jogando suas chances de permanência, é em casa, é diante da sua torcida. Então assim, provavelmente a gente vai ver um Criciúma querendo abafar o Fluminense. Que vai com muitos desfalques, mas... Como já foi em vários jogos desse campeonato. Isso. E já mostrou que com muitos desfalques consegue montar um time competitivo. É a própria atuação do time contra o Internacional. No primeiro tempo, o Diogo acabou de falar, surpreendeu o Inter. Assim, e ainda vou te dizer mais, o Criciúma tem esse comportamento, essa postura quando joga no Heriberto Rios, mas eu tenho certeza que o Flamengo vai para lá para pressionar o Criciúma, para fazer o que tem feito nos jogos. Não deixar o Criciúma respirar, recuperar a bola com menos de 10 segundos. É o modelo de jogo do Felipe Luiz. Do Felipe Luiz, exatamente. Está presente no campo do adversário, criar oportunidades. E assim como o Gilmar tinha falado sobre o Internacional buscar mais dinheiro com posição melhor, também o Flamengo está em disputa pelo segundo lugar. Ainda tem chances, ainda tem condições, então acho que é uma circunstância posta em campo desse Flamengo que passa mensagens muito positivas para o torcedor para o próximo ano. A gente estava falando sobre os muitos avisos de boas perspectivas que o Inter de Roger Machado apresenta ao ponto do jogo de hoje significar uma celebração coletiva com o seu torcedor que motiva contra o Botafogo, mas o título da Copa do Brasil e os últimos desempenhos mostra um projeto muito interessante, por mais que ainda seja um projeto de um treinador sem experiência, um treinador ainda cru para a quantidade de pressões que o Flamengo vai sofrer ano que vem. Porque o Felipe Luiz chega já numa situação de um ano decorrido com um objetivo muito claro. E o objetivo foi conquistado. Um desempenho do Tite que não foi à altura do que a expectativa demandava. Ele chega, resolve, traz uma proposta de jogo. Essa proposta é muito bem entendida, até porque ele tem um diálogo muito bom com o vestiário. O título contra o Galo na Copa do Brasil vem, só que ano que vem tudo se zera. E aí a pressão, a expectativa vai estar sendo criada no trabalho dele a partir do momento zero. E o Flamengo vai entrar ano que vem, mais uma vez, como favorito em todos os torneios que for disputar. O Flamengo hoje está numa posição normal no Campeonato Brasileiro, né? Absolutamente, né? Terceiro colocado atrás de Botafogo e Palmeiras. Sim, é isso. São outros dois clubes com grande potencial de investimento, com elencos fortes, terminados à frente, como poderiam ter terminado atrás. Exatamente. O torcedor do Flamengo pode fazer qualquer análise. Ah, se não tivesse o Tite, ah, se não tivesse Copa América. Tudo isso você pode botar no pacote, mas é uma posição que poderia acontecer. Mas ele tem o Internacional que pode se inserir aí nesse... É que eu acho que o Flamengo terminar atrás de Internacional e Fortaleza causaria uma certa distorção. Mas espera aí, o Fortaleza está longe do potencial de investimento do Flamengo. E o Inter teve todo o problema das enchentes ao longo desse ano. Então são dois clubes que o torcedor do Flamengo esperava não ver a frente do seu nessa temporada. O Internacional e o Fortaleza... O Inter parou nos 66. Os dois têm 65. O Flamengo tem 66. O Flamengo tem 66. Então, é... Essa briga aí para o terceiro, quarto e quinto lugar está totalmente aberta. Os desfalques do lado do Flamengo são o Gerson por suspensão. E o Delacruz também. Isso é um... O Delacruz está entrando e saindo do time nas últimas rodadas. É claro que ele tem status de titular no Flamengo, mas ainda não está totalmente reintegrado. Machucados. Rossi, adutor da coxa direita. Léo Pereira, panturrilha... Mas olha só, vamos lá, Marcelo. O Rossi machucado, vai jogar quem? Rossi, ombro direito. Joga o Matheus. Joga o Matheus, que era o titular do Tite. Era um dos titulares da Copa. Nas Copas, é. Léo Pereira, adutor da coxa direita. Joga quem? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno ou Davi Luiz. Boas opções. Alexandro, panturrilha esquerda. Joga quem? A Itaun Lucas. O Flamengo tem um elenco para montar um time competitivo com esses desfalques todos. E com absolutas condições de ganhar o do Criciúma. Nos lugares de Gerson e Dela Cruz, teremos Everton Araújo, Alcaraz e talvez dois volantes, o Everton Araújo junto com o Pulgar. A provável escalação é Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Everton Araújo e Alcaraz. Michael, Plata e Bruno Henrique. É time. É time. Pô, amor de Deus. É time massa. É time para estar nessa posição aí. Se o Flamengo está disputado o campeonato inteiro com esses caras, poderia ser terceiro colocado da mesma maneira. E essa formação aí, que é a formação muito parecida com a que enfrentou o Inter, do meio campo para frente, ela traz uma tendência, uma característica interessante. O Felipe Luiz jogando com um centroavante, com o Gonzalo, fazendo o papel de um centroavante móvel, né? Que dá profundidade, que dá flexibilidade ali às jogadas de ataque, entendeu? Eu acho que isso aí já é meio que um laboratório para alguma característica que o time possa ter na ausência do Pedro, que só vai voltar no meio do ano. Sim, na verdade, essa referência acaba sendo muito mais o Bruno Henrique, mas o Plata flutua, né? Só que o Plata adquiriu confiança, principalmente depois do gol na final da Copa do Brasil. Você tem o Michael, que fez dois gols agora contra o Internacional e também está se reequilibrando nessa volta. Ele ainda não tinha desempenhado tão bem na volta e ele está, enfim, mostrando todo o talento que o torcedor do Flamengo já conhecia. E o Alcaraz também, o Alcaraz chegou com a perspectiva de um grandissíssimo investimento, ainda não estava se provando, mas hoje já é um jogador que se vislumbra muito importante para a próxima temporada. Então, é um time, é um time maço que vai para campo contra o Criciúma, em Criciúma, não é o Heriberto Rilse? Heriberto Rilse. O Criciúma não depende apenas dos seus próprios resultados, mas terá um confronto direto na última rodada. Aliás, primeiro, vamos mostrar aí, na sequência, a segunda página da classificação, até para ajudar a gente a situar o que cada um precisa. E depois, temos também uma arte com os confrontos que valem pela luta contra o rebaixamento. Então, temos assim, o Atlético tem aquelas chances residuais ali, que a gente falou, de 0,35%. O Sertão precisa virar Mar e o Mar precisa virar Sertão, para o Galo cair. Então, Atlético Paranense e Juventude com uma vitória. O Atlético, na verdade, com um empate nas duas últimas rodadas, está garantido na Série A. Atlético Paranense e Juventude, isso é garantido por conta própria, porque pode haver tropeço dos adversários que também mantêm o Galo, mesmo com esses 44 pontos. Atlético e Juventude, uma vitória, escapam. O Fluminense, não. O Fluminense precisa de duas vitórias nas duas últimas rodadas. Aí é inegociável, não cai mais. Mas nem quatro pontos são suficientes por causa do número de vitórias. O Fluminense chegaria só a 11 e hoje 12 é o número de vitórias que garante a permanência. Mas a gente tem que analisar, o Fluminense e o Juventude, eles ficam na dependência dos jogos do Criciúma e do Bragantino. Isso. Se eles não vencerem, né? Exatamente. Eu estou falando assim, o que cada clube precisa para só depender de si? Entendi. É lógico que o Fluminense hoje pode não ganhar nenhum jogo mais e permanecer na Série A. Mas basta que, bom, se bem que Criciúma e o Bragantino se enfrentam na última rodada. Se eles empatarem... Se eles empatarem... Se os dois perderem nessa rodada e empatarem na próxima, o Fluminense precisa fazer mais nenhum ponto. Exatamente. Enfim, então só para a gente visualizar, o que que falta para cada um aí? Na verdade, dois empates de cada um também mantém o Fluminense por causa do número de vitórias. O Atlético vai pegar o Vasco e depois o Atlético Paranaense. O Juventude visita o São Paulo e recebe o Cruzeiro. O Atlético Paranaense, nessa rodada, recebe o Bragantino e na próxima visita o Atlético. O Fluminense recebe o Cuiabá no Maracanã. Esse jogo é inegociável, né? É o famoso jogo inegociável. O Fluminense não pode pensar em mais nada que não seja uma vitória nesse jogo aí. Na última rodada tem Palmeiras. Saberemos hoje em que situação, né? Se ainda brigando pelo título ou não. O Criciúma tem esse jogo contra o Flamengo, estamos debatendo aqui. E depois o confronto direto contra o Bragantino. E o Bragantino tem dois, teoricamente, dois confrontos diretos, né? Porque o Atlético Paranaense ainda briga para não cair. E o Criciúma, na última rodada, ainda não estará garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse jogo pode ser de vida ou morte para os dois. É o que a gente vai acompanhar aí. Se o Bragantino venceu o Atlético Paranaense, o jogo do Atlético Paranaense com o Atlético Mineiro... Muda completamente de figura. Se o Atlético não venceu o Vasco, ele pode ficar realmente numa situação... Será que ainda pode estar fazendo conta até lá? Ih, que loucura, né? É muita combinação de resultados. É muita combinação. E tem muito time querendo cair, né? A temporada do Atlético Mineiro já é decepcionante o suficiente para o torcedor não ficar pensando, fazendo conta de rebaixamento na última rodada. É, porque sabe o que eu penso assim, Marcelo? O número mágico para um clube que queira chegar ao final da competição no G4 do Campeonato Brasileiro é ele conquistar dois pontos por rodada. Então, essa é a média utilizada para os clubes que estão no G4. E o campeão geralmente tem 2.1, 2.2. Quando é fora da curva, é 2.3. Então, assim, Bragantino e Criciúma precisam ter média superior a dois pontos por rodada para poder chegar... Ou seja, eles têm que fazer pontuação agora nesses dois jogos de time do G4. A típica, é. Quando você está ali naquela situação de desespero, o seu desempenho precisa ser o que não foi ao longo de toda a temporada, né? É isso. É o que costuma acontecer. A menos quando está muito emboladinho ali o ano passado, por exemplo, Bahia, Santos, Vasco, estavam ali embolados ali naquela zona. Tanto que foi, para mim, foi uma surpresa a queda do Santos, porque eu acho que a briga estava mais entre Vasco e Bahia. O Santos tinha esboçado uma recuperação, né? É, exatamente. E perdeu um jogo em casa, né? Perdeu um jogo nos minutos finais, assim. Muito bem. Está na hora de fazer mais um rápido intervalo. Nós voltamos já com a redação. Vamos lá. Vamos lá.